Olá meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, tô passando aqui para compartilhar com vocês o meu novo liquid, tá certo? É um liquid que eu amei, independente aí da propaganda, não estou fazendo propaganda, tá certo? Tive que comprar, gente, não é questão que tive que comprar, né? Não sei se vocês que me acompanham já sabem aí, que todas as receitas de liquid que eu vou fazer, eu não mostro passando nele, porque o copo do meu está todo estourado, entendeu? E tá impraticável, aí eu fui, como gente, esse negócio, você, ah, quebrou só o copo, mas daí que você vai procurar um outro copo para comprar, Que você vai pagar um frete para trazer, custa os olhos da cara, então, eu prefiro comprar um novo, enfim, vou mostrar aqui para vocês, não chegou agora, faz mais ou menos 5, 7 dias que chegou, já estou usando E ele, simplesmente, gente, ele é perfeito, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó, é Philips Valita, ele é um liquidificador da série 5000, existe 3 modelos dessa série 5000 aqui, ó Um, gente, é todo de plástico, o outro é plástico com inox e o terceiro, que é esse aqui meu, é inox com plástico, ele muda isso aqui, ó, tá vendo? O número 2, ele é só esse aqui de inox e aqui embaixo ele é todo plástico, esse daqui é o inverso, todo inox e plástico aqui Enfim, mas isso daí não vem ao caso, aqui, gente, ele tem 1400 de potência, tem aqui jarra durável, por que jarra durável, gente? Aqui é a propaganda, ó, que foi o que me fez apaixonar por esse liquido e eu espero que seja verdade Eles dizem que a jarra é inquebrável, ó, estão vendo? Aqui, ó, eles dizem que são 5 anos de garantia nessa jarra Eles falam que é de tritã, aí eles dizem que é de tritã essa jarra, por que dizem que tritã é o material que fazem as janelas dos aviões Eu não preciso nem que seja tão boa, eu só espero que ela dure um pouco, tá certo? Porque as outras costumam só em eu botar coisa quente, eles simplesmente se estouram E essa daqui, eu vi o rapaz fazendo a propaganda, ele simplesmente amassa ela todinha e ela volta para o canto E o material é lindo Aí aqui, ó, jarra durável, capacidade de 3 litros, também uma jarra bem grande, tá certo? Aqui, ó, lâmina removível, ele, eu vou mostrar para vocês, fácil limpeza, lâmina serrilhada em aço inox E ele tem 6 lâminas, meus amores, é bem, bem bom mesmo Ele tritura bem direitinho, 12 velocidades, livre de bisfenol ar, eu não sei o que é isso, tá certo? Aqui, ó, estão vendo? Agora vamos de lero-lero que eu vou mostrar ele em si para vocês Olha aqui, meus amores, ele aqui, como ele é lindo, estão vendo? Aqui, ó, ele tem um corpinho quadradinho, bem compacto, ó, que fofinho Bem compacto, isso aqui é onde entra o copo Ele gira e tem que prender aqui, dar um clique para poder funcionar Se não der o clique, ele não funciona, fica desligado, questão de segurança A marca, o corpo todo no inox escovado, muito lindo Aqui no meio também inox Ele tem 12 velocidades, estão vendo? Aqui, ó, 6 lâminas Aqui ele tem 6 lâminas Aqui a potência dele O nome dele aqui Aqui ele é O pulsar dele, que é para Triturar gelo, frutas com caroço Tá certo? Aqui atrás, ó Ele coloca o fio para dentro Estão vendo? Você coloca o fio, ele tem, o cabo ele tem 1 metro E aqui é o encaixe, ó, para você deixar guardadinho Você não precisa ficar com aquele fio Todo lá espalhado por dentro de casa, tá bom? Aqui, muito lindo Quadradinho Aqui é o copo Quadrado aqui em cima também Opa! Essa tampinha aqui Ela tem o dosador Estão vendo? Não sei se dá para ver aqui, ó A medida Quadrada a tampa Muito boa de limpar Ó, ela não tem muito Para que isso? Para você limpar, ó Está vendo? É bem toda lisinha por dentro A limpeza super fácil Aqui ela é furadinha, ó Para fazer como se fosse uma jarra Para coar Muito boa O copo é muito grande Como eu já disse É tritã Olha ali, ó A lâmina dela São 6 lâminas Essa parte aqui de baixo Ele sai para lavar É que nem aqueles liquidificadores mais antigos Mas é perfeito para limpeza Não vaza Tem uma borrachinha aqui Que impede da água descer Essa pecinha também Da serrinha dele aqui Do triturador dele Também é solta Ela sai Estão vendo aqui, ó Se caso chegue a quebrar Você pode substituir Essa pecinha aqui Porque ela é Ela é de encaixe também É muito bom, gente Gostei bastante A parte aqui, como eu disse Ela sai Essa parte aqui O copo São 3 litros Bastante Espaço Estão vendo? Esse copo aqui Eu vi o rapaz amassando, gente Ele pegou as duas mãos Colocou bastante força Amassou ela todinha assim, ó E ela voltou para o canto E continua perfeita Muito bonito Lembra um vidro É uma coisinha assim Opa Desse jeito eu quebro, né? Não tem 5 anos de garantia Que sustente a tanto baque Enfim Aqui, meus amores Estão vendo? Aí, como eu já disse Dizem que é tritã Mesmo Esse aqui Mesmo material Das janelas dos aviões Tem 5 anos de garantia O motor tem 2 anos de garantia As 12 velocidades São perfeitas Não fica a pedaços Eu gostei bastante Nesse comprasse por quanto? Gente, eu comprei ele Foi o lugar que eu achei mais barato Foi no Amazon No site do Amazon Chegou super, super rápido Creio eu que 2 dias Ou foi um dia depois É... Eu não paguei frete por ele E eu paguei por ele 307 reais E como eu sou dessas Eu ainda dividi em 6 vezes De 51 reais Tá bom? Então, meus amores O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quiserem comprar, ó Pode comprar aí Com certeza Eu... Eu recomendo Muito bom e muito lindo Tá bom? Um beijo, meus amores Desejo que Deus abençoe a todos Dando saúde, paz, alegria, prosperidade Tudo de bom Porque vocês merecem isto E muito mais Tchau, gente Deus abençoe a todos Tchau